Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Mussilon aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui avançando em cima do Império Que é o nosso objetivo final, destruí-lo E no caso só volta a Talab-Hein para a gente destruir Então vamos colonizar aqui Milleheim Para a gente ter um lugar de reposição aqui Tem uns toques de reanimação aqui, então a gente vai poder fazer um... Provavelmente fortalecer esse exército aqui Tem um guarda-tumba que vai pegar, excelente Então vamos juntar essa galera aqui, pega um guarda-tumba Para reanimar eu já posso pegar piqueiro aqui, então junta todos Recruta três piqueiros Só para Cáceres decidir me atacar a gente tem conquista defendendo Pega um morcego também, nunca sabe A Milleheim, constrói a cidade O Waze Moon, melhor isso aqui O Rone... não vai dar tempo de eu pegar nível 5 desse aqui para construir o que eu preciso Mas vamos lá né Aqui... a gente estava vendo de atacar quem mesmo Vocês vão ter isso né, que está vendo para cima da nossa cidade Vamos ver aqui, a gente vai colar do lado da cidade E eles vão correr com certeza, não vão querer brigar com a gente Não seriam tão burros assim né Aqui não se mexeu ainda, Michel Temer Michel Temer estava indo para Talabiray né Pegou o Império Não lembro Não lembro Não Espera A gente pegou o cara que é Ziphyr, então o cara que é Ziphyr está com cidade Não, isso aqui é o cara que é Norn, está achando que é o cara que é Ziphyr Hummm... a gente tem que atacar os anões né E atrás do Império não vai dar muito certo agora com esses anões aqui Um exército vizinho à minha cidade Vamos atacar aqui em Gromburgo Continuar reforçando as regiões aqui Até que tem a morar em tudo Eles vão parar de incomodar a gente Hummm... coloca isso aqui, mais tarde pesquisa Pode melhorar aqui o portão Pode melhorar aqui o portão A Dama Vermelha, como é que está aí Como eu disse, a gente não pretende atacar o Mazda Mundi Então talvez eu volte com ela pra ela Ajudá-la nas brigas do outro continente Já que aqui acho que está bem de boa agora Cinco de presença militar, dois personagens Estão mortos Ah, vou mudar no fora daqui, velho O lugar não vai perder assim tão fácil Vamos passar o turno Tancredo, eu tinha esquecido de você Como eu já tinha clicado pra vocês mexerem, o jogo não me informou Mas se eles atacarem a gente mesmo em marcha A gente consegue ganhar Porque a gente é morto-vivo e não afeta em nada isso Agora lembrei, eu ia pegar ele e o Michel Temer pra atacar NUN juntos E se o Cabal não conseguiu destruir antes, né? O Duc Vermelha, eu lembro que eu ia trazer pra Garak Norn, eu acho Só que aí, com os roteiros avançando, a gente teve que mudar de plano, né? Então eu não sei se a gente vai conseguir terminar nessa parte, né? Por causa desse imprevisto com os anões Então provavelmente vai ser essa mais uma Eu tô até dando preferência pra gravar essa série aqui do Mussilon Que eu já sei que tá perto do final, né? A DOSRAG ainda vai demorar um pouco Então eu não tô tão preocupado em gravar com pressa Mas de Mussilon eu quero gravar logo pra acabar Porque eu sei que tem muita gente gostosa da série Eu mesmo gostei da série, como eu já disse várias vezes Então eu quero que ela tenha um final Mesmo porque também fazer muita campanha de uma vez só é complicado A gente fica perdido nos acontecimentos Deixa eu se lembrar de tudo, né? Muita facção acontecendo em vários lugares Várias coisas sendo feitas O Borja batendo uma rebelião, muito bom Os homensferos não são problema nenhum pra mim, então... É indiferente pra mim o que eles vão fazer ou não Só esqueci de desacelerar em Karaknorn Essas risas tão vindo pra cima de mim Coviscaven, protegendo os esgotos, sim Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Ok Agora aqui com esse exército A Rensonteiriços sumiu Não sei se alguém atacou eles Mas aparentemente sumiu Então provavelmente eles voltaram pra região deles aqui Se eu vier em marcha eu chego lá em dois turnos Então vou voltar tudo isso aqui Ou eles voltam pra defender a região deles Ou eles perdem a cidade e vão ter que se matar de qualquer jeito em mim Agora ele coloca mais 6 Não tem interesse Põe a fome aqui pra Dilma Agora infelizmente eles vão conseguir fugir né Porque eu esqueci que eles estavam aqui Usar Marshall não vai mudar nada Porque eu não vou alcançar ele de jeito nenhum Então vamos só ficar perseguindo ele aqui Torcendo pra ter uma chance de interceptar Antes que eles devassem muito a cidade aqui A legião da cova também pode vir aqui ajudar né Não vou ficar olhando não Ahn... Poderia trocar uma das pantarias por um desses espectro Não sei Ou uma guarda da tumba né Não pode ficar pra deixar assim mesmo vai É... Tá, já que o império quiser abandonar a cidade Acho que eu vou atacar agora Acho que eu vou atacar agora Sem os anões pra atrapalhar não vai ser difícil Não vai ser difícil Construir aí uma torre Não vai ser difícil Melhor isso daqui Torre branca Melhorar o porto não é muito interessante Aqui dá pra melhorar o que? Com esse aqui Com esse aqui vai espalhar mais corrupção vai Com esse aqui também Dama vermelha passa pra cá Tem que dar a volta no vórtice inteiro agora pra chegar lá Vou gastar o dinheiro aqui mesmo vai Não tem muito o que fazer agora Além de gastar Tá Com esse exército que tá aqui em cima Provavelmente Nordland tá bem forte 20 de presença militar Então um exército cheio Pode ser que tenha mais de um né Então pretendo deixar ele aqui ainda Fora isso acho que eu não esqueci nenhum exército né Dama, Michel, Incognito, Alucard Falta um turno pra você recrutar suas unidades E aí eu posso mandar você pra começar a brigar aqui Com os anães talvez, sei lá Ou essas guardações pequenas de cara que rir aqui Pequena mesmo E aí meu consagrado, você vai querer me atacar mesmo? Com o que? Grigio O Mafra aí tá de... ...retiração comigo Fechou sozinho Já era pra ele tá aceitado esse meu vassalo já Eu preciso de uma arma O que compõe você? Que a gente te compõe? Entra, Mayora Força 1 Sim? Deve ser um dia escuro, Grigio Esses piratas aqui, tornar-se vassalo, aí sim, mais um para a conta aí. Se eu pegar a cidade de Norge, eu até dou uma cidade para vocês piratas, já que agora vocês servem ao Duque Vermelho. A Kendoroth na mão dos Orcs, isso é raro. Beleza, o Cabal está atacando os Elfos, bom para mim. O Bavimento está aqui, deixa eu ver, em campo aberto eu tenho mais chance por causa dos morteiros, então eu vou lutar isso aqui. Vamos lá, enfrentar uma guarnição e o Baltasar Drag Out. Ok, começou uns 35 vezes de magia, está ótimo, e aparentemente caiu alguma coisa na rua e não vou ver o que é agora. Vamos colocar as fantarias aqui nas laterais, que a gente vai para cima com tudo, por causa do tanto de urtilharia que eles estão trazendo. Minhas Cavalarias aqui, pode fazer dois grupos aqui. Vocês vão ajudar muito a gente a derrubar essa galera aí. Dilma, Michel Temer, fiquem aqui. Espectros Tumulares. Melhor ser deixar vocês no flanco também, já que vocês são bons e resistentes. Esses aqui também que são etéreis. Começa, pausa, vai todo mundo para cima aqui. Arqueiros, já vou dar até um AWO para vocês para não ficar muito perto aí do alcance. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo é derrubar esse morteiro. Atirando na armadura do nosso Michel Temer, ó, estiloso. O morteiro está atirando a gente já, hein. Vamos pegar aquele canhão ali com esse aqui. Esse aqui está mais... mais perto. Ah, espera aí que eu estou tomando todos os tios aqui com os meus senhores, eles são muito rápidos. Espera aí, pause rapidamente. Vamos pegar essa galera aqui. Vocês vêm pegar essa galera aqui. Vocês aqui, aqui, aqui. Na hora de ajuda tudo aqui primeiro. É aqui, aqui, você encerra para cá. Agora pode vir aqui, você aqui também. Uma curinha área básica aqui. Tá, vai para cima dos morteiros. Apesar de serem fantasmas, estão tomando dano absurdo para o canhão ali, mas ok. Pega essa galera aqui. É um péssimo lugar para vocês recuarem. Rapaz, mas esses fantasmas aqui estão tomando tiro como se fosse uma cavalaria normal. O que é isso? É um péssimo. Muitos homens. Ah, bota zero jogando magia. Não, é bota zero jogando magia, né. A cavaleira deles conseguiu chegar aqui Vem pra cá, vem pra cá Esqueci que eles não são mortos vivos, agora eu já fui Aqui essas espadachinhas, eu estou apanhando para espadachinhas, era ameaça fraca Aí está de atiração comigo Vem que o Baltazar está bem longe para soltar a magia nele Esse aqui já era, pego outro canhão Nossa magia pode usar nesse capitão aqui Vocês vem pegar essa galera aqui Vocês também, pode sair daí, vem todo mundo pegar esses aqui Uma cura aqui Um burro para todo mundo 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 Eu estou em seu lugar O que você quer? Passe isso agora Vamos pegar esses senhores deles agora Que estão voltando aqui Um dos grupos já pegou Então o outro pode vir para esse aqui Um burro para todo mundo Eu sei que o Nekraken não é muito bom em corpo a corpo Mas é ideal que ele esteja lutando Quando tem um monte de senhores no campo de batalha Também eu gosto de ver os senhores lutando Mesmo que não seja corpo a corpo Vem pegar esses besteiros aqui Vamos dar uma revestida aqui, esses espadachinhos aqui que estão resistindo pra caramba, mesmo sem espadachinhos Pronto, agora eles desistem Não é possível Dilma joga uma maldição aí Beleza, vai um em cada senhor agora aí Vamos terminar de matar eles, tem dois heróis lendários, nem senhor lendário Também é levemente forte Os montantes estão morrendo já, mas continuar perseguindo aí, até ter certeza Falta só os heróis lá mesmo Baltazar lá correu também Baltazar também não é muito bom em corpo a corpo, mesmo sendo um senhor lendário Tá, termina de matar esse cara aqui porque não estou a fim de enfrentar ele de novo não Baltazar morreu Pelo menos o atributo de derrotar o Baltazar a gente vai ganhar Agora ele tem magia, estamos aqui, só para ter certeza que essa cavalaria vai sumir O que é a cavalaria da guarnição isso? Esse aqui tem dois já era, esse aqui tem três já era, vem pegar esse aqui Tem seis Pode todo mundo ceder isso, bem que tinha um senhor lá né Ele já morreu já O capitão Vamos perseguir esses outros exércitos aqui, mais importante Vamos pegar esse aqui, os alarmadeiros Mesmo eles já estando perto da linha Vamos dar uma acelerada aqui enquanto a galera persegue Tá, vai todo mundo naqueles montantes agora, porque são mais importantes E espadachinhas Beleza, sem os montantes a guarnição deles agora sim está extremamente fraca Beleza, perdemos só um regimento renomado aqui Que infelizmente a ameaça fraca aparentemente era intensa, mas o jogo foi que era fraco Vamos dominar os prisioneiros aqui, pegar uma reposição O exército do Baltazar morreu por completo, isso é ótimo Agora a gente pode pegar a Nun sem nenhuma preocupação E já recuperamos tudo que a gente perdeu ali Porque provavelmente morreu bastante gente o suficiente para a gente reanimar os mortos Eu sei que fiquei com o Orion, está criando uma agressão comigo, até parece que ele gosta de mim Bom, os orcs estão atacando o Barakivar ali Não vou reclamar nem um pouco, boa sorte Queria só verificar se esses orcs aí que tem influência vampírica, se for eles eu vou transformar eles em vassala Acho que é do bom que tem influência vampírica O cara aqui, Norn É, evidentemente não quis a pressão de uma cidade minha Está saqueando Ele sabe que se eles parar para atacar alguma cidade minha eu vou chegar com tudo neles depois Então eles só estão andando o suficiente para ficar longe do meu alcance Que é o que a máquina sempre faz, vocês conhecem já Para quem assiste minhas campanhas sabe que eu já falei dessa mercânica várias vezes Unificação da Bretônia Um povo, uma terra, todos devem conhecer sua glória e grandeza Aumentou a essência física de todos os senhores, nossa relação diplomática, os contos vampiros, os reinos bretonianos Invenção da área de liderança aumentada, mais capacidade de portamento local para todas as províncias Excelente, vamos colocar aqui agora Coloca isso aqui que aumenta a resistência global em 10% de todas as unidades de camponês Se bem que dessa vez eles não andaram longe não Bom saber Eu vou poder matar eles sem nenhum problema Se tivesse um exército decente para a gente lutar pelo menos Beleza, com o Brock morto Talismã da preservação Reluzente, talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Meu vizinho acabou de ligar o som Mano, eu estou gravando Faz 20 minutos Eu falei, ah, hoje não vai dar para gravar de manhã, eu vou gravar de tarde O cara acabou de ligar o som, vocês acreditam? Parece que é brincadeira, mas não é Parece que eu combino com ele, vou começar a gravar e você liga o som daqui a pouco Mano, não é brincadeira Ruína dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Liderar as massas 3 ao lutar contra os homens Bastão proibida, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário Beleza, agora vamos construir aqui, deixa eu ver, pode ser esse aqui, tiro esse daqui Porque o que parece não, pareceu o Totem, mas ainda assim eu consegui reanimar, acho que por causa desses dois aqui É, vamos colocar aqui agora Horror sobrenatural É, pode ser Melhor esse daqui, Eohart Duque vermelho, acho que a gente não alcança em um turno, não alcança, então vamos pra cima Essa galera tá achando que é brincadeira, se eles vão ter isso Vamos lutar esse aqui também, então bora lá Ok, vamos atacar por esse cantinho da esquerda aqui, pra evitar as torres, né, como sempre A infantaria mais fraca vai na frente, guarda da tumba espera aqui atrás, cavadores sangrentos também esperem aqui Até quebrar o portão a gente conquista da maneira mais fácil Beleza Duque vermelho, vem pegar essas pingardeiras aqui, Matheus vem pra cá É, vocês pegam essas regiões aqui do portão E pronto Não perseguem ninguém Os carboys podem se aproximar aqui também É, na real, vocês vêm pra cá, então, vocês vêm pra cá Você pode até atirar um pouquinho na gente, mas a gente recupera aí batendo neles Eu não posso botar ninguém ali, mas boa Vamos jogar um Sopro da Morte aqui já, ó, que eles vão se alinhar Eu acho Na verdade nem clicou, peraí Agora sim Adoro soltar essa magia, vocês sabem, né Já foi dois grupos de armadeiros embora Esse caminho tá livre aí pra gente subir, né Ó, catapultas, conseguir acertar aqueles caras que tá lá dentro de arqueiro, eu ia agradecer muito Tá, agora que a gente já derrubou praticamente os arqueiros que tava atrapalhando aqui a chegada Vamos descer lá Vamos lotar de esqueleto aqui Colocando esse portão aí a cavalaria já chega arregaçando depois Tá, vamos subir aqui também na muralha, porque tem uns arqueiros lá embaixo ainda que tá incomodando a gente Eu vou com aqui um grupo de esqueletos aqui, porque esses arqueiros tá incomodando Os protetores da borda aí Da fronteira Mais esqueletos Assim que acabar essa batalha eu vou ter que fechar a janela do quarto aqui e morrer de calor, né Que meu vizinho não ajuda em nenhuma gravação minha É incrível, gente É, eu acho que fechar a janela agora aqui porque fica difícil, né Ah, pra vocês terem ideia, tem o vizinho tocando música hoje Tem o alarme de um carro na rua que tá tocando já faz mais de duas horas aqui, ninguém faz nada Tá bom pra caramba a situação aqui Caraca, o cara foi catapultado do cavalo, foi isso mesmo? Caraca, eu achei que eu ia matar com uma investida Bom, já botei tanto esqueleto aqui, velho, que uma hora vocês vão ter que desistir de defender esse portão Ainda mais comigo curando eles Gente, eu queria saber de vocês aí nos comentários De que jogo que eu fiz aqui no canal Isso até pra galera que já assiste, tá, as lives De que jogo que eu já fiz no canal que vocês mais gostam de ver live Eu queria saber, se eu tenho uma ideia mais ou menos Porque tem jogo que eu faço que pega um público até que bom E tem jogo que eu faço que não vem quase ninguém Eu queria saber de vocês, e que jogo vocês gostam de assistir em live? Que tipo, FPS, estratégia mesmo? Diga aí nos comentários desse vídeo, ou em outro Vamos pegar aqueles espadachinhos ali de vida cheia Ou na verdade, vem pegar as arqueiras aqui Como que esse portão não é nosso ainda, jogo? Ah, tamo conquistando Ah, então não precisa pegar as arqueiras não Vamos deixar que a cavalaria vai entrar agora Para fazer esse trabalho Todos a postos Todos a postos Todos a postos Chega que eu ia conseguir entrar no portão com a cavalaria Bem na hora que o vocal da música subir, mas Não era agora Não sei se vocês já sabem também como eu adoro Essa música dos vampiros Aqui todos os dias Aqui todos os dias É, os deuses abandonaram vocês mesmos Mas tudo dê certo um dia que quando eu conseguir melhorar o equipamento que eu uso de microfone e tal Esses problemas de som externo não vão atrapalhar muito, espero Vão vir para cima não, é coragem Ah tá Ok, vamos ocupar essa região aqui também Não quero subjulgar os rins do anteriço Já tem a Atleia para mim Ahn, agora provavelmente eles vão querer se matar em alguma cidade minha Espero que seja essa de Miragliano que é a que está mais perto e tem guarnição Agora a gente vai subir e bater em Karakirn aqui Já estamos no caminho né Põe esse aqui para o Mateus Alucard põe Sopro da Morte E... Na verdade deixa eu terminar de montar esse exército aqui A gente zarpada aqui Aproveitar aqui Dinheiro não falta Ahn... Vamos botar... São quatro desses Esse exército praticamente de infantaria Dá uma vermelha Pode continuar sua viagem até o outro lado Aqui eu já montei vocês né Nosso herói aqui Só para cá Vamos ver o que está acontecendo aqui nessas regiões do Império Pode melhorar essa aqui Agora acho que acabou o dinheiro Não... Ainda tem Então melhor a MDI Ahn... Construir aqui a Guarnição de V1 Melhor esse daqui Agora se passa o turno Haja dinheiro Acho que o me divertido dessa campanha de Mucilon Que se eu não estivesse jogando com mod Porque com mod sempre tem o risco de você perder o save Acho que eu até faria dominação mundial Mas como eu estou jogando com mod Não vou nem arriscar A dominação mundial tem que ser uma facção totalmente sem mod Então não pode ser nenhuma facção pequena Infelizmente O que seria bem mais legal Então, é só óbvio que temos que ser mais legal Então, até mesmo Então, começou a começar a dar um nível de poder Olha só Um... Atântica Ou um... 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 Cor do Comercial Não, velho Vocês são aliados dos vampiros também Nossa, o Manfred tá fazendo umas alianças muito tortas, por isso que ele tinha que virar meu vassalo Cara, essa aliana é rato, velho Desmendecendo... sujando a imagem de todos os vampiros Essa aliana é Skaven, velho Ok... Vocês não querem ser meus vassalos não, orcs? Não querem, gente, eu tenho um pacto de inagressão E esses mercenários aqui? Também não querem Eu tava já esperando alguém chamar eles pra entrar em guerra comigo, mas aparentemente não Eu vou aproveitar que a dama vermelha tá aqui no vórtice Desce aqui pra você bater nesse cara Hum... 500 roteiristas pegaram um cara aqui, Behofter Tá, imaginei que eles iam pra alguma cidade, não justamente pra essa Mas já foi, né? Agora, Michel Temer Pega aqui Camper by Edge Deixa eu perder uma parte do exército aí, metade boa Num, pode colocar aqui Pode pôr isso aqui Na verdade, põe o que dá crescimento aqui Hum... É, pode ser essa coisa Melhor é Carroburgo Pode construir um negócio aqui também de crescimento, não tem problema Ainda tem um exército cheio aqui, do... De Nordland Forte do Bronze Queria ver se eu seria meu vassal, mas eu duvidaria muito, né? Pode morrer Bom.. Eu vou melhorar tudo aqui Locturn... Melhor aqui as muralhas, melhor o porto Se não tivesse saqueando eu já teria morrido esse exército inteiro de corrupção. Tancredo, onde eu vou te mandar? Vamos te mandar para a Tala Behind. Você vai desferir o golpe final do Império. Reanima mais um desse aqui para finalizar. Faço turno de novo. O que você parou? Qual do exército? Você não vai brigar com ele. O que você parou? Acabar o momento em que é com os entre fronteiriços. É, esse meu vizinho é incrível, né gente? Maravilha. Que homem de boa índole que adora incomodar o bairro inteiro. É, esse meu vizinho. Alguma árvore está pegando fogo ali, hein? Acho que eles não construíram ali alguma árvore no nível 1. Ou no nível 0, né? Para estar pegando fogo assim. Só fica assim quando usamos uma esfera que devasta, eu acho. A falta de atleta é perder para as fronteiriças, né? Fica bem triste. E aí Fica bem triste. Fica bem triste. Fica bem triste. a tecnologia pesquisada não há nenhum substituto para experiência ok vamos pegar agora deixa eu ver do pó pó não armadura para os monstros é isso aqui é aristocracia da meia-noite aumentar a relação diplomática com nossos amigos vampiros vamos subindo aqui para talabhain também acredito ser a última cidade do império agora de verdade né exatamente vamos chegar lá antes do Tancredo eu acho se bem que não ele está vindo em marcha acho que a gente chega antes o importante é chegar e destruir Duke, Atakas e Voraki assim a Tileia não fica com medo de sair dali deixa esse daqui melhor esse daqui a Dama Vermelha já cliquei para aumentar a minha Banshee que tinha parado aqui pode subir aqui também espero que não tenha nenhum exército bloqueando agora ok Manfred está mais que na hora de você aceitar esse meu vassalas meu querido triste aparentemente os Von Kars tem, não tem Von Kars ainda né, por que não apareceu para mim? Vou mandar a Banshee lá para verificar depois é aqui tem uns negócio interessante para reanimar, tira esses zumbis aqui tira esse daqui, tira isso daqui, reanime isso daqui não tem nenhum monstro na real para reanimar né tem uma esfera no nosso vórtice aqui tem uma esfera no nosso vórtice aqui vou mostrar esse aqui também, ele vai aumentar em 60% o dano que eles tomam de atrição acho que vai ferir bastante quem ficar aqui brincando na minha província mas como eu disse quase nunca dá para usar isso direito porque a máquina sempre fica saqueando e fica imune à atrição então a construção que ao mesmo tempo pode ser útil e inútil, não tem meio termo Charlie Jackson você quer fazer Charlie Jackson eu estou torcendo para o Cabal terminar de matar os Reis Fronterizos para não ter que voltar eu estou torcendo para o Cabal terminar de matar os Reis Fronterizos para não ter que voltar E aí o atleta e a próxima vez aqui aparentemente a confederação do fric o som de devastação provavelmente vem aqui de Ekerund pela fumaça é exatamente a gente está no turno 100 só eu não acredito turno 100 a gente tem tudo isso lá não é possível Caraca eu achei que a gente estava no turno sei lá 200 mano acho que porque eu joguei a mesma campanha duas vezes inteira né então minha mente está até bugada já Caraca eu achei que a gente estava muito para frente velho O cara deu o ar aqui não é mesmo O cara deu o ar aqui não é mesmo Vixe está vindo uma esfera está vindo um vampiro tudo para te matar em pera sinta-se especial por isso Esse cara aqui não parece nada demais no exército dele né Tira dois desses caras aqui Põe... Não queria botar guarda da tumba porque esse aqui é um exército mais bestial né então vamos botar o lobo Faz uma emboscada vamos ver se eles caem Melhoria de povoado para todos os lugares Aqui nada interessante para reanimar Pulamos para cá então Pulamos para cá então Danificada É um agente deles está aqui A duque vermelho a gente tem guerra caverland aparentemente né então vamos para cima deles né fazer o que Já estamos aqui mesmo Essa é a última cidade de vocês Sinto que o conde louco vai ser nosso vassal do império aí Infinitos vassalos Galera que gosta de vassalos assim como eu deve estar pirando na campanha né Nada melhor do que o conde louco para cuidar da... Do império Já que ele vai ser louco o suficiente para servir a gente Na verdade ele não vai ser louco o suficiente para servir a gente né A gente vai obrigar ele a fazer isso Isso mesmo França Corre porque o bagulho está ficando louco aqui para o seu lado Não tem invasão do Archeon ainda mas a invasão de Bucillon aconteceu faz um tempo já Você só não estava prestando atenção de olhar para o Vortex E quando a gente voltou para cá já era tarde demais para vocês se defenderem Mano o Henrique está muito louco né velho O cara está fumando a floresta inteira ali velho O cara está parado velho sei lá aonde ele está indo Onde você pensa em ir? Onde você pensa em ir? Tem dois Kazrak Ah não não é dois não esse cara ele é um senhor genérico Achei que era dois Kazrak Tinha uma época que estava bugando as campanhas por causa de um mod lá que acho que Deixava os senhores como essencial não lembro Aí ficava dois senhores lendários do nada Como assim velho? Na verdade era você conquistar uma facção Você fazia a confederação Aí o senhor lendário dessa facção voltava tipo para o level Como se estivesse no level 0 só que com 26 pontos Vamos supor que seja no nível 26 né Todos os pontos que ele gastou eram resetados Aí você podia botar as skills onde você quisesse Só que aí quando a máquina ia fazer isso ela bugava Ficava com dois senhores lendários Eu não lembro qual que... qual que eu... Ah nossa, o GG da hora hein Qual campanha que aconteceu isso mas eu lembro que eu gravei Se você tivesse pegado a província de Karaknorn até dava o resto da província para esse esmagador de cabeça que está com medo desde o começo da campanha praticamente Tecnologia pesquisada, aristocracia da meia-noite A Elixir e Tsylvania destruem toda a beleza eterna Festas luxuosas e usam as roupas mais elegantes Não importa esse cheiro Superem, seguimos aqui um aumento no construtamento e aumento no nível de recruta É... vamos vir para cá Para eu descobrir onde estão os Von Karsten Eles não apareceram para mim ainda Talvez eles querem ser meu vassalo né Quem sabe É... o carinha ele falou que não Michel Temer, faça o cerco Traga-me zumbi, padre É noite Tancredo fica ai no aguardo Eu estou pronto Eles colocaram bastante gente aqui no exército já Eu não tenho como atacar nesse turno porque eu não tenho monstros Nossa, eu me resta ficar emboscado ai mesmo até que ele caia numa pegadinha ai Vamos atacar aqui uma torca Perdi uma guarda da tumba ai nessa brincadeira Tá, agora serve a minha Espada do Atormentador Aqueles que sofrerem um ferimento da lâmina deitada da espada do Atormentador Não conseguirão somente a dor Sua própria mente será destruída por agulos terríveis Julgada e executada Às vezes o caçador se torna caça Derrotou Albrecht von Corden Relações diplomáticas mais 5 com contos vampiros Habilidade Anel Branco de Tempo Hoff Não tenho espaço para a habilidade não Chapeleiro maluco Talvez Marius deveria ter ouvido seu cavalo de batalha desta vez Derrotou Marius Leitdorf Temos frenesi Não tenho mais habilidade para isso não Não tem espaço para nada já Eu preciso voltar para minha região para me recuperar Só que eu não alcanço Triste Vamos voltar aqui devagarzinho Sem problema Pesquisa Pesquisa Vamos colocar aqui agora Esse aqui que é a meta armadura dos guerreiros esqueletos Depois a gente pega esse indicamento da força da arma Acho que estou dando uma más gaguejada porque estou com sono gravando aqui Não está Quer dizer Eu estou gravando agora É duas da tarde Mas Como eu sempre vou dormir tarde todo dia Qual a faculdade Ficar editando vídeo e tal É uma semana cansativa Então peço até desculpa mas não quero deixar vocês sem vídeo Vale da Gaia Coloca esse negócio aqui É Pode melhorar essa aqui Melhorar isso aqui Melhorar isso aqui Isso daqui Melhorar o porto Dão vermelho acho que já estava em cima dos caras lá né Então sai da marcha Eles tem um gigante ou um arco negro no exército Acho que a gente vai perder né Se perder eu vou ficar bem impressionado É hora de morrer É hora de morrer Acho bom Agora pode... Exatamente se feria que não chega a ser um problema Eu vou esperar eles morrerem mais para nossa corrupção Aí a gente ataca eles Põe aqui Reposição Coloca isso daqui Aqui Pode melhorar bastone Acabou com o dinheiro Orcs Eu vou mandar vocês atacarem Salsamund Aqui ó Vocês aqui também Podem vim Quer ser meu vassal Lufth Não né Se bem que vocês servem o caos Não tem interesse que você seja meu vassal não Ahn Oi Poderão Você não é o que tem influência vampírica Presa vermelha Ué Presa vermelha e deu zoom nesse cara aqui Ah não é porque eles estão sem cidade e não mostram onde eles estão Ah tá Um dos senhores da costa dos vampiros aqui tá fazendo gracinha pra não querer ser meu vassal Mas no final verdadeiro dessa campanha todos sabemos o que acontece né Todos os vampiros servem ao dupe vermelho agora É É Tá vamos passar o turno de novo Temos que esperar a torre ser criada ali Então acho que a gente vai acabar acabando a campanha nessa parte mesmo Acabar indo pra cima de Karaknorn Muito bom Assim eles param de me incomodar um pouco É Henrique Kemler continua maluco andando pela floresta ali Não faz ideia do que tá fazendo Bem bom os caras vão ficar frustrados ali com o incógnito Aí ele veio atacar agora né porque ele sabe que ele tem meio que vantagem Eu vou tentar recuar Vamos ver se ele vai querer vir pra cima ainda Tá desistiu Não quero perder tempo com essas batalhas agora Meu objetivo é só destruir o império Aí me digam também qual horário vocês acham aí nos comentários que vocês acham melhor de fazer live Se vocês preferem a tarde, se for a tarde que horas Se for a noite que horas Até pra galera que não tá conseguindo acompanhar as lives Me digam aí que horário você conseguiria assistir Eu quero saber mais ou menos pra eu ter uma noção assim De qual o melhor horário pra fazer live pra vocês do canal Porque as nossas lives não tão pegando muito público E é legal que tem bastante gente né pra gente conversar Pô tem 550 inscritos aí e aparece 10 na live né velho Então a gente consegue melhorar isso É só a gente acertar um horário aí Então me digam aí que jogos vocês querem ver em live E qual horário vocês conseguem assistir Colônia do novo mundo destruída Distribuir dádiva da tumba As armaduras com as quais muitos soldados são enterrados E são levadas de volta à superfície Uma dádiva da tumba Se fosse o Lion Man era uma dádiva dos ninjas Sim, essas são as minhas chamadas Sim, essas são as minhas chamadas O Duke vem pra cá Reposição Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso daqui Não melhor isso aqui Quantos turnos aí pra gente poder atacar esse cidadão Mais um turno pra gente poder atacar com a torre Então, vamos esperar mais um turno Tancredo Eu vou até mandar você bater nesses rebeldes aqui antes que eles fiquem fortes o suficiente pra atrapalhar a gente Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquisou vitórias em várias batalhas ofensivas A pesquisa agora pode colocar essa aqui que aumenta a velocidade e a força da arma dos carnesais e ovulhos da cripta Então, as homensferas que estavam aqui continuam morrendo pra atrição Continua E daqui um turno vai piorar ainda mais essa situação pra eles Se a função abrangente bugou então eu vou demolir Acho que eu já mexi todo mundo esse turno né Então só passamos o turno Imagina o Arcyon chegando no velho mundo É, vou devastar esse império, vou matar os anões, não sei o que Aí ele chega e só tem mucilão Aí fica, ué, tá tudo morto já? Ia ser bem assim Facção encontrada, Von Karsen Demorou, mas finalmente Quem sabe eles querem ser nosso vassalo Charlie Jackson Charlie Jackson Não sei onde você tá querendo ir ainda Acho que é pouco no ângulo de ali né Acho que é pouco no ângulo de ali né O Arion não desiste né Nossa relação tá piorando com ele E continua pedindo pacto e negação Ele acha que eu sou amiguinho dele Tô matando todas as árvores que eu passo no caminho E eu sou amiguinho de árvores da floresta Só olhar, todo verdinho aqui na província dele E na minha tá todas as árvores pretas Que nem folha mais tem Aquelas bem de desolação de pântano, tá ligado? Na verdade parece nem árvore mais Parece só aqueles Amaranhados de espinho né Vai pedir paz né? Óbvio Vai dir com Vai dir com Vai dir com Sim 've Barakvar foi instaurada. Liber Necronomica. Um poderoso texto arrebatador, o que é um dos nove livros de Nagashi. Contém inúmeros rituais para aprisionar espíritos coléricos, invocar carniçais e dotar tais coisas de poderes profanos. Tá, deixa eu ver se os Von Karsten aqui vão querer ser meu vassalo. Não, é o Vlad e o Manfred, infelizmente, eles são muito orgulhosos. Parece até que é um vampiro de anão. Então vamos fazer aqui o último cerco da campanha, que o objetivo era destruir o império que faltava. Então vamos lá para a última batalha de Mussilon. Ok, Tancredo vai aparecer do outro lado lá. Vou deixar ele lá mesmo, então a gente vai atacar por aqui. Pode colocar as torres aqui. Todas as infantarias vão subir no muro. Eu não vou nem fazer questão de esperar ninguém. A gente só vai, velho. Só os meus arquivos e cavalarias esperem aqui atrás. Vocês dois ficam aqui para subir na parte do meio. Tá, uma torre aqui. Uma torre aqui. Michel, suba aqui. Vocês subam aqui. Velho aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês todos. Escadas aqui. E pronto. Vocês subam aqui. Não quero dar nem um pouco de trégua para o império. Só vamos pisar em todo mundo. Afinal, se é para ser o último surf, tem que ser bonito, né? Com a morte do império, não vai ter nem uma força neste mundo para impedir o nosso avanço. E pronto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tentando deixar essa última batalha bem bonitinha para a campanha ficar bonitinha depois que acabar. Eu até nem estou falando muito para só ficar o espetáculo. Arqueiros, vamos subir aqui nas torres mesmo. Dois parasitas espirituals no Franz. Ele sentiu o gostinho da morte já. Dessa vez a morte definitiva que está se aproximando. Bom, eu não abri o portão para vocês. Nem parece tudo isso de grupo ali aglomerado. Que massacre, hein? Nossa, ele decapitou o cara aqui. Rapaz, que massacre. E aí? É isso 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 aí? Vai lá, vocês dois brigarem com o Franz. É isso aí? 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 É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Vamos lá que tá dando bom, vamos lá. Cada um no seu Como que não caiu ainda? Agora vocês desviaram a tensão, é para eu botar no Franz Falou Franz, aquele abraço em Com a morte do imperador de vocês, acho que eles não vão querer continuar a brigar não né Vamos conquistar o portão, porque senão eles vão dizer bugar Sim? Cuidem eles! O que eles são? Eu perdi muito na batalha, porque estou prestando atenção na batalha, mas eu quero dar uns close banner da batalha Afinal, a última batalha não pode passar em branco Para o rei! Para o rei! Agora acho que acabou hein Tem essa galera aqui, os filhos de Sigma ainda, que não desistiram Que é o regimento renomado na balada do Império Tá bom né, vocês não querem desistir? É o que vocês querem tanto assim lutar né velho Entender o pedido de vocês Eu vou acelerar aqui porque acabou para vocês Esses 3 últimos estão na luta Agora não acabou? Voltou o Theodore Bucker Agora acabou O cara recuou enquanto subiu a escada Então incontestável Ok, vamos ocupar aqui essa região Inimigo morto Elma da discórdia Provincia garantida Facção destruída O Império Agora sem o Calfrans Defendendo as suas províncias Sem o Calfrans para unificar o Império O Império está totalmente fragmentado E pronto para conquista Do jeito que nós gostamos Então gente Esse será o fim da campanha de Mussilon Nem sabia que tinha câmera cinemática aqui Mas agora eu sei Sem querer Então muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E gostaram da campanha Se gostaram da campanha Não esqueça sempre de deixar seu apoio Dando aquele like aí embaixo Compartilhando a campanha com os amigos Se possível a playlist inteira Recomende o canal para algum amigo Que possa gostar do conteúdo também É muito importante que você ajude o canal Porque canal pequeno Crescer no Youtube é extremamente difícil Então depende bastante da ajuda de vocês também Além do meu esforço né Então muito obrigado a todos que assistiram até aqui Vejo vocês numa próxima campanha E tchau